Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, assistam até o final, assistam esse vídeo até o final, é um vídeo longo, mas vale a pena o que o Pavinato falou no programa de ontem sobre o impeachment do ministro, repercutiu demais na internet, muitos cortes aí, e acabou que hoje dois senadores foram lá dar entrevista, né? E o Pavinato esclareceu tudo o que pode acontecer, se algum senador vai ou não fazer esse pedido de impeachment, só assista até o final para você entender. Deixe o seu like também, se ainda não é inscrito, botão abaixo escrito inscreva-se, não esqueça de deixar o seu comentário se você acredita que o Brasil vai sair dessa tirania, porque a gente corre o risco do X sair do Brasil hoje. Hoje, um país democrático. Ontem a gente falava aqui, não é, daquela confusão, né, que acontece, porque nós nunca tivemos um impeachment de ministro do STF, entre os ritos do impeachment do presidente e do Senado. E eu trouxe aqui também a leitura, não só da lei, mas também do regimento interno do Senado, que ele não tem muita clareza. A gente sabe que é o presidente, no final das contas, que comanda a mesa e que faz a pauta. E nós demos a sugestão também de, se ele não cumprir o que está na lei, dar-se voz de prisão ao não incluir a apresentação da denúncia de impeachment na pauta. E depois também eu estava analisando, senador, que mesmo que isso fosse a votação, porque a votação é sempre aberta, sempre nominal. Eu estava fazendo umas contas, a gente tem, na melhor das hipóteses hoje, 34 votos a favor do impeachment. Essa que é a verdade. Eu estava vendo lá senador por senador, estado por estado. Como é que você vê essa situação toda, senador? Porque se a gente parar para pensar nos votos também, a gente vai acabar dizendo, é, não dá para fazer nada. Não fazer nada não é uma opção e por isso, Favinato, eu agradeço, porque a gente está justamente no momento de formar a conscientização da sociedade que isso não é um flaflu, isso não é uma briga direita ou esquerda, isso é a sua, a nossa liberdade de expressão, é o devido processo legal, é o estado de direito que submete, mesmo os ministros supremos, a Constituição e as leis do nosso país. Então, quando você traz essa discussão, é muito positiva e eu confesso que já nós, eu, Girão e tantos outros senadores que estão comprometidos em defender o estado de direito, a gente vem discutindo com as nossas assessorias há muito tempo, justamente por essa lacuna da nossa legislação, do regimento interno. Há previsão para impeachment de presidente e vice-presidente e para impeachment do poder judiciário, que seria a competência do Congresso. Lembrando que nós é que aprovamos as indicações, então nós temos o direito, inclusive pelo regimento, pela legislação, de promover, no caso da violação da norma constitucional por parte daqueles que deveriam prezar e não estão fazendo, que é o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, iniciar um processo de impeachment. No próximo dia 9, a gente deve estar apresentando as assinaturas de mais de uma centena de deputados e da população, que nas páginas dos seus deputados, senadores, pode buscar lá no feed o link para assinar uma manifestação popular de impeachment. Dia 9 apresenta-se e, ao contrário da Câmara, não é o presidente que recebe. E até é indiretamente, porque ela é direcionada à mesa do Senado. E o presidente da mesa do Senado é o presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Vale observar também, Pavinato, a composição dessa mesa do Senado. É uma mesa que eu diria que tem, no máximo, dois senadores que votariam de imediato com a gente. Também vale observar que a mesa do Senado, no ano passado, se reuniu apenas duas vezes. Esse ano, apenas uma vez. E o impulso das reuniões vem de quem? Do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, na ausência de prazos, o único prazo que há é que, uma vez encaminhado pela mesa do Senado a comissão especial criada, essa comissão teria dez dias para apresentar o seu relatório e a deliberação, a voto, o pedido de impeachment. Mas, no que precede, não há prazo determinado. Inclusive, o próprio STF já se manifestou, que é uma que, em outros temas, que poderíamos pegar aí por analogia, que é uma questão interna corpores e que ele não se mete e que não há prazo. Inclusive, isso até beneficiou outros presidentes, o presidente Bolsonaro e os anteriores, são diversos pedidos de impeachment de presidente que dependem do impulso, da vontade política. E por que isso? Porque o impeachment é um processo político. A gente tem na nossa história alguns exemplos e vê que é preciso um amadurecimento dessa consciência de que houve uma violação grave, no caso aqui, por parte do ministro Alexandre de Moraes. Eu posso estar convencido, já há muito tempo, o senador Girão também, o senador Rogério Marinho, muitos outros. Somamos aqui, você falou, 34, eu diria 35 hoje, com o ingresso do senador Beto, lá de Santa Catarina, que é suplente da senadora Ivete, que está de licença, e é do PL. Hoje, a nossa bancada, nós somamos 14 senadores. E pegando como parâmetro a votação do Rogério Marinho, do nosso candidato na eleição à presidência do Senado passada, chegamos a um número perto de 34 a 35. Mas a maturação dessa consciência que vai levar ao impeachment, em outros casos, ela aconteceu de acordo com os fatos. E o que parece, o que eu vejo hoje, Pabinato, é que há um desespero do ministro Alexandre de Moraes nos seus últimos atos. É, senador. O que a gente vê, de fato, é isso. Os fatos vão se avolumando. Cada vez que alguém pensa, será que o superjuiz, ele se aquietou, ele se acalmou? Não, ele vem com um absurdo novo, como essa notícia do Ex, que tudo nasceu de uma decisão, na verdade, uma decisão absolutamente inconstitucional, que foi uma decisão contra o senador Marcos Duval, um colega de vocês aí do Senado. Que não foi defendido pelo presidente Pacheco, teve suas redes caçadas durante mais de dois anos, que é onde ele se expressa com o seu eleitorado, ele teve um prejuízo direto no seu mandato, ainda que a advocacia do Senado tenha prestado defesa, a solução demorou dois anos pelo menos. Não, e vale dizer que ontem o Alexandre de Moraes, ele respondeu à advocacia do Senado, dizendo que o presidente do Senado, a advocacia do Senado, não tem, veja bem, não tem a prerrogativa de defender um senador. De onde é que ele tira essas questões? Ele deixou o salário do senador bloqueado. Nem bloqueado, ele bloqueou 50 milhões, não havia 50 milhões na conta, então tudo que cai, inclusive, a título de verba alimentar de salário, que é proibido no Brasil, dicas de passagem, já é comido para esse saco sem fundo de dinheiro do ministro. Agora, quanto o prazo, senador? Eu só gostaria de insistir na seguinte questão. Bom, com base na jurisprudência do STF, com relação aos impeachments, a lei de 79, que foi parcialmente recepcionada pela Constituição, e o regimento interno do Senado, uma vez que o regimento interno do Senado é silente quanto ao prazo, ele não diz nada, e ele diz expressamente que se aplica a legislação naquilo que concerne a competência do artigo 52 da Constituição, e no artigo 52, inciso 2 da Constituição, está lá, é empichar, fazer o processo, a denúncia, o processo, processar e julgar por crime de responsabilidade o ministro do STF e o procurador-geral da República, a lei, no silêncio do regimento interno, ela determina que, recebida a denúncia do impeachment, a mesa, ela tem que ler esta denúncia na sessão seguinte da apresentação. E é por isso que eu digo, existiria a disposição, por exemplo, com base no artigo 67 do regimento, que diz que todo senador, qualquer senador, pode pedir a inclusão de uma pauta na sessão seguinte, uma vez que esse prazo da sessão seguinte é dado na lei, se a mesa não incluir na sessão anterior em que foi apresentada a pauta da mera leitura da denúncia na sessão seguinte, seria possível, em tese, dar voz de prisão por prevaricação àqueles que não o fazem, devendo fazê-lo. É claro que isso não vai dar em nada, a pessoa vai, mas é um constrangimento. E uma outra questão é, mesmo sem o número necessário de votos, para processar o impeachment, nós temos que, após a leitura, sem debate, sem votação, já é instalada a comissão. Em dez dias ela apresenta o parecer, e em cima desse parecer, que é dez dias depois, vai se ter uma votação nominal. O senador acredita que, por estarmos à véspera das eleições municipais, os senadores que deverão votar abertamente, nominalmente, não vai dar para ter voto secreto, eles vão se sentir mais ou menos motivados a votar uma matéria dessa. Bom, Pabinato, primeiro, foi até muito bom você falar do Marcos Duval, porque realmente é um grupo de senadores, quem acompanha o nosso trabalho, consegue identificá-los muito bem, que estão dedicados a isso há muito tempo. Mas uma dorinha só no Faz Verão é preciso a gente trabalhar o convencimento, inclusive durante o processo de impeachment, porque ele, uma vez aberto, a gente precisaria buscar o voto de senadores que, em princípio, não se posicionam ou não se posicionaram, ou talvez não tenham até interesse em fazê-lo. Agora, tudo depende do impulso do presidente, porque ele é o presidente da mesa, inclusive para receber e tramitar esse processo de impeachment. Com a dificuldade, ainda que superando, ela de que a mesa só se reúne uma vez a cada semestre, e já se reuniu no semestre passado, considerando que poderíamos ter ainda uma reunião de mesa se tivesse um interesse político nisso, lembrando que, se não tiver, ele senta em cima e tudo fica parado. Aliás, o senador Lazer Martins, precisa ter um dado, durante dois anos e meio, a mesa do Senado não se reuniu quando o senador Lazer era senador, estava no exercício de seu mandato, justamente porque foi confrontado sobre a resolução 11, que quer exatamente estabelecer um prazo e um rito para o processo de impeachment, no caso dos representantes do poder judiciário. Mas, ao mesmo tempo, existe sim um juízo de admissibilidade, Favinato, mínimo, até por analogia ao próprio Código Penal. Você tem requisitos formais que têm que ser avaliados, se as partes estão qualificadas e outras questões, e requisitos de constitucionalidade. Então, há um movimento sempre, a gente tem dois casos, por exemplo, aqui, que dependiam da decisão do Pacheco, a petição 1 de 2023, está um ano e meio na advocacia do Senado, parada, porque o presidente recebeu e mandou para a advocacia dar seu parecer. Está lá parada. E tem a petição 3 de 2023, que a consultoria do Senado, a advocacia, ela fez seu parecer e foi, de plano, pelo próprio presidente Pacheco, arquivado. Então, são dois casos que a gente vem aqui buscando, não só na lei, mas também nos precedentes da casa, para saber como a gente pode buscar uma tramitação mais rápida. O que eu posso antecipar, Pavinato, é o que, após protocolado, o que eu enxergo é a possibilidade da gente fazer um requerimento de urgência para ser votado em plenário, para que a mesa dê tramitação a esse processo de impeachment. São 41 assinaturas, se eu não me engano, para o requerimento de urgência, aqui minha assessoria confirmando, e nós temos 35 senadores, ainda teríamos que buscar, pelo menos, mais seis para conseguir esse requerimento de urgência. Aí é que é importante, tanto o seu trabalho, a sua voz, de tantos outros jornalistas, aqueles exilados, nossos colegas lá nos Estados Unidos, os daqui, da Folha de São Paulo, do Estadão, que já perceberam que a gente vive sob um regime de censura, o que a gente já, há muito tempo, denunciava, poder dar voz e pressionar os senadores, a população pressionar os seus senadores, assinar o pedido de impeachment. A gente lembra do Ficha Limpa, ele foi consequência de uma manifestação popular, né? Então, não vai dar em nada? Não, eu tenho um exemplo que deu, foi o Ficha Limpa, e a gente precisa, porque há esse número de senadores que querem avançar, já está configurado, alguns têm receio de assinar o pedido de impeachment, é bom deixar claro, se todos já manifestaram, que se for o caso, assinam, mas a gente tem aqui, das nossas assessorias, um estudo, que pode deixar conflitado depois para a votação. Eu já disse ao senador Rogério Marinho e ao Girão, que último caso eu ponho a minha suplente para votar, mas abrir o processo de impeachment é absolutamente imediato e necessário. Olha, só vou deixar aqui então umas considerações, eu peço que o senador as leve também, para a gente se atentar ao acórdão do STF, na DPF, Ação de Descumprimento de Prefeito Fundamental 378 do STF, é de 2006 esse acórdão, e nele ele tem já umas pistas, que são bastante úteis, que são as seguintes, a mesa, ela não pode, nem o presidente, por decisão irrecorrível, rejeitar sumariamente a denúncia. Esse acórdão, ele diz que a mesa, ela não pode, sob hipótese alguma, fazer, ter essa atitude, no caso da denúncia de impeachment. Todas as votações têm que ser abertas, e o presidente, ele não pode usar um rito, por analogia, o rito do Senado, o rito da Câmara dos Deputados, no Senado Federal, ou está no regimento interno, ou não está. Tudo isso, se soma, a uma parte bastante interessante, desse acórdão de 2016, da DPF 378 do STF, que diz, o preceito constitucional, não fala em analisar a instauração, ou recebimento de uma denúncia no Senado, mas sim em processar. Então, de uma certa maneira, esse acórdão, ele retira, esse poder de admissibilidade que tem o presidente da Câmara dos Deputados. Mas eu queria deixar isso... Deixa eu só... Porque você tem toda a razão no que fala, com relação a DPF 378, ao artigo 44, que eu dei a sua entrevista, inclusive você o cita, mas tem também o artigo 38 recepcionado. E é esse que joga para o Código Penal, para a regra, do juízo da admissibilidade da denúncia, dos critérios, tanto formais, quanto do critério constitucional. Eu vou ser sincero, se a gente chegar a isso, a gente está avançando. A gente tem que ir percorrendo, eu acho, a cada pedra no caminho, a gente tem que ir pulando elas. Então, o momento agora é de recolher a assinatura popular, a indignação da sociedade, estar presente nas manifestações em São Paulo, no dia 7 de setembro, porque são legítimas, democráticas. E essa pressão, quando a gente apresentar, dia 9 de setembro, e faremos, e eu assinarei, mesmo que eu fique conflitado, isso é uma discussão para depois, no último caso, vota minha suplente, não estou preocupado, disse isso ao senador Girão, para que a gente possa buscar um requerimento de urgência, para poder levar a mesa do Senado. E aí, a gente segue daí, de onde você falou, se tiver que recorrer a plenário, tendo 41 assinaturas de requerimento de urgência, a gente sabe que qualquer decisão contrária ao andamento, a gente vai ter as assinaturas para prosseguir. Isso é um parecer meu. O artigo 38, ele se separa do rito dos ministros, porque ele está debaixo do rito do presidente. É uma questão de alocação dentro da lei. Mas eu acho que isso pode ser debatido, pelos jurídicos. Agradeço muito o seu prestígio, senador. Mais uma vez, a nossa audiência agradece demais. E contem conosco. Muito obrigado, Padre Vinata, e a grande audiência da Oeste. Obrigado. Vocês acabaram de ouvir o senador Carlos Portinho, e agora, conosco, está aqui o senador, e também querido amigo meu, Magno Malta. Como vai, excelência? Prazer grande estar com você. Magno Malta me ligou ontem me puxando a orelha, senador. Mas o senador pode ter essa liberdade. Você demorou de me chamar, eu estava quase ligando para a sua mãe. Ah, pois é, pois é. Ela pudesse resolver esse impasse regimental. Tá certo. Eu acho que você trouxe uma contribuição muito grande ao suscitar, não uma polêmica, mas que trouxe entendimento até para os próprios deputados e muitos senadores, que não entendiam a diferença dos ritos, de um impeachment de um presidente da República, que tem um rito que começa na Câmara, e esse rito depois vai para o Senado que se torna o juiz dessa questão. E, no final, o próprio STF assume no lugar do presidente do Senado para que conduza o restante de um impeachment de um presidente da República. Já tivemos aqui no Brasil o impeachment de presidente, mas impeachment de ministro da Suprema Costa nunca houve. Como você disse, a gente teve uma conversa formal ontem, sobre todos esses assuntos, e existe muita confusão, o regimento interno do Senado, em tese, ele é omisso com relação a essa questão. Mas há um ponto central que você colocou junto com o senador Portinho, que é a questão do tempo estabelecido para que o presidente do Senado, porque o protocolo de um cidadão comum ou de um senador precisa vir com todos os preceitos que são exigidos, mas condicionantes, fato determinado, todas as coisas, comprovas e tal, e ele pode ser protocolado na mesa. E, ao ser protocolado na mesa, obriga o presidente, não é arquivar, e nem obriga a ele tratar da questão de mérito, mas mandar para a advocacia do Senado, para a advocacia do Senado devolver, ele arquiva, aceita o que diz a advocacia do Senado, tendo os preceitos todos completos e todos os preceitos estando em dia, ele, então, receber ou não receber. Agora, ele não tem prazo para isso. Quando ele falou da proposta do senador Lazier Martins, que está lá já há dois anos e meio, entra legislatura, sai legislatura, relator pega e devolve. Está hoje na CCJ sem relatoria. Então, o que falta? O detalhe é o prazo para o presidente Pacheco, que é um prazo de 15 dias, uma vez protocolado na mesa, mesmo a advocacia do Senado dizendo que não preenche os requisitos o pedido de impeachment, ele é obrigado a dar satisfação ao Senado dizendo que o arquiva ou recebe. Mesmo dizendo que está arquivando, um senador pode pedir de ofício para que seja encaminhada ao plenário e o plenário, então, encaminha para a CCJ. Me lembro, na época da tentativa de legação dos bingos, no meu último mandato, nos meus últimos oito anos, antes de sair, em 18, a legação dos jogos no Brasil por diversas vezes eu requeri no plenário para que fosse para a CCJ e estava pronto para votação, lá estavam os lobistas de jogatina sentados de gravata porque já tinham arrumado tudo e perdiam ali porque votavam para a CCJ. Então, esse rito do impeachment, aliás, é um número grande de pedidos de impeachment que já foram arquivados pelo senador Pacheco e existem outros que estão lá porque ele senta em cima porque ele não tem prazo para dar satisfação a ninguém e alguns desses com todos os requisitos preenchidos. Bom, ele não tem a obrigação de se manifestar sob o mérito, o presidente. Ele tem a obrigação de comunicar se recebe ou não recebe e colocar para o plenário. Mas quando você tem um pedido que preenche todos os requisitos e está parado lá, ficou parado porque eles já entenderam que o mérito é para colocar em votação o pedido de impeachment de ministros. Até porque os pedidos que estão lá parados, o mérito é muito mais que recheado. As provas são muito mais que recheadas. Então, o que nós temos que de imediato fazer é resgatar a proposta de Lazier com a força da sociedade, com a força do jornalista como você, os que estão lá fora exilados e os que estão aqui dentro e agora a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo que também entraram, a Folha de São Paulo cooperou muito e esse jornalismo deles, eu estou lamentando porque eles estão sendo perseguidos agora, mas eles deram muita corda para o ministro Alexandre de Moraes, para o Supremo fazer todas essas atrocidades e essa coisa ditadora que nós temos no país hoje. mas nós necessitamos realmente de que a força popular que assine, que nós tenhamos essa força no dia 7 de setembro, que nós incentivemos e a que os outros senadores percam o medo, porque todos eles entendem que o Brasil vive esse momento, mas muitos têm medo, alguns se acovardam com o mandato de senador da República, para que eles tenham coragem incentivada pelas suas próprias famílias. E essa movimentação que você fez nos últimos dias, chamando a atenção para essa responsabilidade mesmo com o regimento interno do Senado sendo omisso nessa questão, existem na própria legislação, dentro do próprio Senado, no Código de Processo Penal, um conjunto de que nós possamos nos tomar posse para que nós possamos chegar ao momento. O que o presidente precisa é ser pressionado. Por quê? Porque na pressão tudo foi resolvido ali, não existe intertício, não existe regimento interno, não existe nada. Como Alexandre Moraes tem feito no TSE e no pleno do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, ele pinta e bota com o advogado, o regimento interno é mais do que o estatuto do advogado ou do que a própria lei, então o que nós precisamos é que o presidente do Senado tenha apenas 15 dias para poder responder os pedidos de impeachment e nesse momento dentro do processo eleitoral, como você colocou, é a pressão popular que vai nos levar à vitória nesse momento que eu acredito muito que esse tumor veio a furo, é muito puz que está derramando e eu acho que isso não vai parar mais. O senador, eu vou passar para o Marcelo Bela fazer uma rápida pergunta. É pessoal, é isso aí, né? Foi esse o vídeo, a gente percebe no tom dos senadores, é um tom de medo, né? Os dois senadores aí, a solução ela foi dada, mas um tom de medo e assusta o povo brasileiro, né? vamos torcer para que os caras se sintam pressionados pelo povo e pelo que eu vi nesse vídeo aí, existe uma chance, existe, é uma chance grande, gigantesca, mas isso só vai acontecer pela pressão popular, gente, não é outra coisa, né? O povo tem que colocar os caras lá na cadeira e ainda tem que fazer pressão para que os caras façam aquilo que eles têm que fazer, aquilo que é necessário eles fazerem. Se não pôr pressão, eles não vão se movimentar, então o povo brasileiro precisa mostrar a maioria, a massa esmagadora, né? Precisa mostrar o que ela quer, por quê? Porque esses caras acreditam que existe metade e metade, e eu não acredito mais, né? Pode até ali em 2022 ter tido aí essa metade e metade, hoje eu acredito que essa metade e metade aí já não existe mais, acho que nós já somos mais de 60% aí com uma certa folga, depois do verde lá, o Barbudinho adorando o verde e aí o X saindo do Brasil o talhaferro né? Essas coisas, essas revelações aí devem ter mudado a opinião de muita gente e não foi de bolso somente porque ele fala como é que é? Ele xinga, ele fala palavrão. Muita gente não foi de bolso por causa dos palavrões dele. Essa parte da população eu acho que é mais de 20% já pulou do barco, já pulou do barco do barbudinho. Pessoas que fazem muitas compras nessas chencho né? Essas pessoas também pularam do barco. Muita gente já pulou do barco. Muita gente já não está mais com o barbudinho. Somente aqueles que não tem mesmo, você não acha um caráter na pessoa, a conversa dela é só querer coisa do governo, querer ser beneficiado pelo governo, que os ricos são opressores e que eles são desfavorecidos e o rico já nasce lá na frente. Obviamente meu filho, é óbvio aí você vai reclamar porque o cara já nasce na frente. Não, você nasceu meu irmão, você nasceu é perfeito, tem saúde. Vai atrás, o cara nasceu lá na frente, não vai mudar nada na sua trajetória né? Tem gente que acha que ai fulano já nasceu beneficiado. Chorar não vai mudar nada na sua trajetória. Chorar só vai fazer você perder mais tempo. Só vai fazer você perder mais tempo. conheço muitas pessoas que falam cara não faz isso cara ah mas isso não é justo mas não é justo ainda você tá tomando o rumo errado na situação vai vai esse caminho aqui aqui é mais fácil aqui você vai conseguir empreender aqui você vai conseguir fazer alguma ah mas o cara nasceu rico ah mas o MC só canta uma música e faz isso mas fulano só tem negócio de rede social só por causa de cara é triste é isso gente de direita tem gente de direita que tem esses pensamentos tem gente existe uma massa esmagadora direita também que pensa assim mas o pesadão mesmo é a galera da esquerda pesadão é essa galera aí todo mundo é beneficiado aí ele vê um amigo que cresceu que conseguiu alguma coisa ah é aquela sorte tem pessoa que tem sorte ele nunca se move pra fazer nada nunca se movimenta porque pra ele tá bom chegar do serviço ir pra rede social rolar ao invés de pegar esse tempo precioso estudar alguma coisa né tentar fazer alguma coisa estudar alguma coisa que eu falo na própria internet gente hoje o papel tá na internet tá na internet tem muita coisa aí pra ser feito tem muito conteúdo pra ser feito já já tem muita gente já tem mas tem outras muitas coisas aí pra se fazer ainda na internet então basta a pessoa ou não ou fora da internet fora da internet também né você pode hoje vamos pegar esse esse é um negócio aí que aluga né a motoquinha cara motoquinha hoje 10 pila né não tô indicando ninguém fazer nada aqui mas pô já vale não tem dinheiro não consigo comprar uma casa pra alugar motoquinha 10 pila não tem muita coisa pra ser feita gente tem muita área aí pra pessoa empreender nesse país né não adianta só ficar no show mas pra isso o brasil precisa tomar um rumo porque muitos empresários já estão desistindo de investir aqui no país cogitando até sair